Baby, é cada coisa que eu faço que você nem sabe Sei que eu vou tacar fogo na pista antes que a noite acabe Eu tenho um instinto selvagem, te marco feito tatuagem Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta Lanique Minaj, quando for a hora só não se emociona Quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu pai só vai, vai, vai Te chamo de um carro e se vai, vai, vai Depois que tu pai só vai, vai, vai Te chamo de um carro e se vai, vai, vai Tu anaconda se tá sumando Se te anota que quer darme Tá buscando que te lleve, que te lleve para a pared Boa, bela de duro, duro Duro, duro Essa me diz culo, culo, culo